Aparece as flores na terra Aparece as flores na terra A voz da rolinha canta A flor que estava morrendo Começa a se germinar O jardim já floresce A linda flor a brotar É a primavera que chega É tempo de cantar Eu sei que Deus quer me ver Lindo como um lírio Ao amanhecer Molhado pelo orvalho Caído lá do céu Plantado em boa terra A palavra de Deus Jesus é o lírio dos vales A rosa de Saron A sala do banquete Seus filhos quer levar Ele manda estar alertos E sempre vigiar Pois Ele vem dos céus Afim de nos levar Aparece as flores na terra Aparece as flores na terra A voz da rolinha canta A ferida dos espinhos Começa a cicatrizar Porque o bom jardineiro Está a regar Com o orvalho dos céus Que nova vida dá Eu sei que Deus quer me ver Lindo como um lírio Ao amanhecer Molhado pelo orvalho Molhado pelo orvalho Caído lá dos céus Plantado em boa terra A palavra de Deus Plantado em boa terra A palavra de Deus A palavra de Deus